Olá pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova que o Funesp fez em 2018. Todas as questões estão aqui na playlist, não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você vai ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo, ativando as notificações. Você já deve saber disso dos outros canais e aqui não é diferente. Ativou, você vai receber a notificação sabendo que tem vídeo novo e questão nova, assim você estuda toda semana, pelo menos duas questões, dois vídeos para você estudar, ok? O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo e também lá no site do Matemáticas que tem muita coisa legal para você estudar. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de MMC? Vamos já ler o enunciado e separar os dados. Marina é agrônoma e para recuperar um solo improdutivo, está aplicando a cada seis dias doses de potássio, a cada oito dias, doses de fósforo e a cada doze dias, doses de ferro nesse solo. No dia 5 do 7, 5 de julho, ela fez a aplicação dos três produtos. Ela voltará a aplicar os três produtos juntos novamente no dia. Então, vamos separar todos os dados, porque são três elementos, o potássio, o fósforo e o ferro. Então, o potássio, fósforo e o ferro. Vamos colocar em química, os elementos de química. Matemáticas também tem dica de química aqui. Então, o potássio é a letra K, o fósforo é a letra P e o ferro é FE. São os símbolos de química. Então, está aqui. Então, cada um desses elementos foi colocado em dias alternados. O potássio foi a cada seis dias, o fósforo foi a cada oito dias e o ferro foi a cada doze dias. E a gente tem que pegar esses três números aqui e tirar o MMC entre esses três. Para fazer o MMC, passa aquela barrinha aqui e vai fazer. Pega aqui e são os números primos que você vai dividir. Então, vem aqui por 2 que dá 3, 4 e 6. Por 2 de novo que dá 2. 3 não dá para dividir por 2 em divisão exata, então repete. Que aqui dá 2 e aqui dá 3. Por 2 de novo, para dividir esse cara. Repete, dá 1 e dá 3. E por 3, finalmente, que dá 1, 1 e 1. Pronto. Você vai multiplicar todos esses números aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Ou 2 elevado ao cubo, vezes 3. 2 elevado ao cubo, cuidado, não é 6, é 8. 2 elevado ao cubo, vezes 3, que vai dar 24 dias. Ou seja, de 24 em 24 dias, esses três elementos vão ser colocados juntos. Porque o potássio vai ser a cada seis dias, o fósforo a cada oito dias e o ferro a cada 12 dias. Como no dia 5 do sete, ela colocou os três elementos juntos aqui, nesse dia. Depois de 24 dias, esses três elementos vão ser colocados juntos novamente. Então, é só adicionar 24 dias nessa data. Então, mais 24 dias. Então, vai ficar dia 29 do sete. E 29 do sete está na alternativa D. Espero que você tenha entendido essa questão de MMC. Vive aparecendo. É bem manjadinha. E aí, caiu. É só fazer isso aqui que você acerta a questão. Se você tem dúvida em MMC, dificuldade na parte de matemática básica, tem um curso, que é o primeiro link na descrição desse vídeo. Ou então, você pode clicar aqui no e-card e cair no curso na página lá para você dar uma olhadinha no conteúdo e ver se você quer aprender matemática bem tranquilo, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo. Dá aquele joinha e bora para a próxima questão. Tchau!